DJ Desinho é o brabo de novo É o brabo de novo Eita, é o DJ GBR Hoje é revido o Desinho, aquela mina vai brotar Hoje é revido o GBR, aquela mina vai brotar Porque eu sou amigo, eu vou usar Porque eu sou amigo, eu vou usar Porque eu sou amigo, eu vou usar Tu vai querer jogar Porque eu sou amigo, eu vou usar Porque eu sou amigo, eu vou usar Tu vai querer jogar É que ela mete o pa mamãe, cai pro baile Caso a amiga vem chegando na favela A procura da latinha Eita, novinha, vou tacar na sua bucetinha Eita, novinha, vou tacar na sua bucetinha Eita, novinha, vou tacar Obrigado.